Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay, meus queridos. Como vocês sabem, estamos aí fazendo a gameplay ao vivo do Red Dead. Faz um tempo, eu tô demorando muito pra zerar esse jogo. Muito mais do que eu demoraria num Patflix convencional, muito mais do que eu demoraria. Mas esse jogo está simplesmente maravilhoso. Eu estou curtindo cada momentinho dessa gameplay. E eu queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando essa aventura, as novidades e tudo isso. Certo, o jogo é muito bom. Red Dead Redemption é oficialmente uma obra de arte. Ela tem que ser apreciada e curtida em cada centímetro de sua criação, sabe? Então vamos juntos. Deixa eu começar agradecendo aí, dando um salve pro José Antônio, pro Biro Leib, pro João Vitor, pro André Melo, pro Lucas Silva, pro Emmanuel, pro Matheus, pro Leonardo Toledo, pro João Vitor, pro Heitor Garcia, pra Lizzie, pro Davi, pro Alan e pro Vinícius Souza, que foram os primeiros a comentar. E também o pessoal que chegou compartilhando a live aí. O Gabriel Galdino, Ribeiro Chapeta, Jonathan Souza, Marcelo Brasileense e Davi Leonardo. Meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eita, diabo! Pior que é duas horas até o trem passar, hein? Mas tudo bem. Enfim, espero que vocês gostem de mais uma jogatina de Red Dead. Dessa vez estamos no single player, certo? Por que estou no single player? Porque o Drizzi foi dormir. O menino ficou com sono, foi dormir. Eu falei, bom, vou segurar, depois eu jogo o multiplayer com ele. Testei um TDM, em breve pode rolar, quem sabe, até mais um pouquinho. Mas, vamos avançar na história. Depois eu preciso fazer umas missãozinhas de caça e tal. Não sei se eu faço em live, se eu faço off stream aí, vai depender também do que vocês... Do quanto vocês gostariam ou não de ver. Certo? Eu preciso falar com o Dutch. E vambora, que o bagulho é selou. Arthur, come up here! Eu quero acabar lá em cima, vamos lá. E aí, Nath? Já está em casa? Então, esse hoje dá para acompanhar a live, hein? Se o sono não te pegar aí. Vamos lá, manos. E Eduardo, quando vai ter o jogo do ladrão? Em breve, meu querido. Em breve teremos mais. Acho que vou dar uma focadinha no Red Dead nos próximos tempos aí. Intercalar com alguns jogos competitivos de tiro como Rainbow Tarkov e Battlefield. Vamos ver o que o Dutch quer. Ei, Dutch! Vou aproveitar que estou aqui também para trocar de roupa, né? Arthur, você tem o voto decidido. Por quê? Nós tomamos uma insulta e nos escurremos como coca-coces? Um negócio com o negócio, de certa forma. Nós não precisamos tomar a revenção, nós nem sabemos o cara. Isso não é sobre a revenção, Hosea. Angelo Bronte não significa merda para mim. Isso é sobre o fato de que estamos planejando roubar um banco em sua cidade. Um banco que ele, de certeza, protege. Um país onde o homem está atrapalhando para nós. Antes de fazer isso, precisamos colocar ele fora de comissão. Eu não concordo. Tem sempre uma maneira mais fácil. Não tem uma maneira mais fácil. Agora, eu conheço seu tipo. Ele é um pequeno poder do ladrão que governa por medo. Agora, nós tiramos esse estudo. Em seu césped de uma cidade, nós estamos perdidos. Você quer deixar esse lugar? De deixar esse país? Nós precisamos esse dinheiro. E simplesmente não se sentem bem, Dutch. Isso é isso. Isso é o último trabalho que nós vamos pegar. Antes do ano sair, nós vamos arrastar mangos em Tahiti. Farmers. Mas nós precisamos capital de árvore. E nós precisamos levar. Você sabe isso. Eu sei. Me desculpe se eu não posso pensar muito sobre a mangos. Isso é isso. Confira em mim. Arthur. Se é o negócio, bem... O negócio é o negócio. Angelo Bronte está entre nós e o nosso futuro. Você vai nos desculpe. Arthur. Vamos. Você melhor está certo sobre isso. Eu estou. Bom, para quem não lembra, o Angelo Bronte é tipo o mafioso dessa cidade que a gente está. Eu conheço um jogador chamado Thomas, que conhece essas waters como a parte da sua mão. Por que precisamos de um jogador? Para que possamos atacar a mangos de Bronte do esforço. E atingir ele fora de guarda. Ele sabe que nós sobrevivemos a estacionada de troleira. Então ele vai esperar alguma forma de desculpe. Ok. Ok. Faz sentido. E aí a gente quer fazer o quê? O Dutch quer matar o Bronte. Para aí a gente poder... Pelo que eu entendi, não sei se eu estou certo. Mas é matar o Bronte. Para que a gente possa aplicar esse grande golpe no banco. Quem sabe juntar uma grana e conseguir sair dos Estados Unidos. Porque a coisa aqui o cerco está fechando. Eu gosto do Rosé. Aumenta o volume do jogo? Sério, clã? Desculpa. Caralho, peraí. Peraí, peraí, peraí. Perdão, gente. Eu ouvi agora que vocês estão falando do som. Eu estava todo dentro aqui da história. Como assim? Vocês estão ouvindo nada? Como é que está isso? O volume de alto está no talo. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei fazer isso. Ah. O que está acontecendo, gente? Teve dois apoiadores? Que? A gente não está falando que teve dois apoiadores. Teve não. Que susto. Peraí, gente. Eu estou tentando arrumar. Segura aí. Ciruga aí. Ciruga aí. Peraí. Alô? Oxi? Mano. Ok. Alô? Pronto. Agora vocês estão me ouvindo. Ok. Isso aqui está certo. Acho que eu tenho que aumentar isso aqui. Deixa eu... Peraí, Manos. Eu quero muito saber o que está acontecendo. Segura. Agora vocês estão me ouvindo, não estão? Beleza. Tudo certo, Manos. O que foi? Dá para a minha boca. Deixa eu te ajudar. Não, já foi. Já foi. Já foi. Agora voltou. Pronto. Desculpa, queridos. Está mais alto, eu acho que agora. O jogo está abaixo. Não, eu sei. É porque minha avó sumiu. Vocês perceberam quando eu coloquei a minha câmera e minha avó sumiu? Mas tudo bem. Vamos embora. Acontece. Desculpa. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vocês todos parecem ter esquecido o quanto o dinheiro é feito. E o que é necessário para uma maior quantidade de dinheiro. Não, não é necessário para dar 20 pessoas uma nova vida no exterior. Com todo o respeito, Dutch, é esse plano de Tahiti realmente vai funcionar? Você me diga, Arthur. Não, não é necessário para fazer um futuro para nós. Eu sei. Mas... 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 Se você gostar de que a gente se casse com a família, ir em uma forma separada, diga-me. Claro que não. Isso não é um campo de prisão. Eu não me fornei a ninguém para ficar. Então, se você estiver em uma forma de trabalhar juntos, trabalhando juntos para sair juntos juntos, ou não. Não há uma realidade. Em que nós não fazemos nada e fazemos tudo. Eu não sei. Eu concordo e discordo com o Dutch ao mesmo tempo, se é que isso é possível. É. Eu vou usar as melhores munições que eu tenho para todas as armas. Beleza. Eu sei. Você está certo. De qualquer forma, aqui estamos. Deixe-me fazer o que está falando. É que o Dutch, sempre que ele mete o louco, dá merda. É só lembrar da história lá de Blackwater, né? Que a gente não tem muitas entesas do que aconteceu ainda, mas... Thomas, é bom ver você, meu amigo. Olá, Sr. Dutch. Thomas, você conhece Arthur? Arthur, Thomas é um bom dia. Ele vai nos ajudar a chegar perto de nosso peito. O outro dia, nós tínhamos muito divertido. E pesquisando para catfish. Agora, meu amigo... Eu posso chamar esse favor? O que você precisa? Você conhece Angelo Bronte. É. Sim, exatamente. Nós precisamos fazer uma... ...como chamada social. Nós esperamos que você pudesse nos colar quietamente uma noite em torno da casa dele. Se alguém pudesse, eu pudesse. Nós pagamos você para o seu problema. Se você trazer ele problemas, não vai ser nada para mim. Bem. Meu negócio de júles, ele está no pão. Eu preciso ver com ele. Plus, eu preciso ver com os caos. Você vai comigo? Com certeza. Arthur? Por que não? Não deveria levar muito tempo para nós poderíamos encontrar ele. Beleza, só responderam. É, o Thiago perguntou que os jogos de júles devem estar empolgados para jogar. Ei, caralho, o cara é foda. Você conhece o seu combate quando se trata de um predador de velho com uma boca grande, Dutch. Arthur aqui é algo de um comédio, Thomas. Mais um jester do que um golfeira. Bem, se você diz assim, Sr. Dutch. Aqui. Vamos, aqui. Segui aqui. E siga no alto. Você se chama esse alto, parece que é água para mim. Aqui, nós não podemos ser muito pesados, Sr. Arthur. Que medo, velho. Não tem nada nessa aqui, não. Não tem nada. E eu vou ficar colado nele, velho. Você pode ver por que o Edwin Swamp, esperando, não se encaixou no passado, não é, não é? Eu amo isso aqui. Pelo amor. Sem ninguém te preocupar, você não. Excepto para as pessoas de noite, às vezes. As pessoas de noite? Sim, algumas pessoas estranhas por essas partes. Muitos animais que eles são. Bem, isso só se torna melhor e melhor. Beleza. O bagulho está começando a ficar assustador já. Tiago, meu Deus do jogo, meus amigos, não estão empolgados para jogar. Aliás, estou falando dos dois. O Adão, e aí, meu querido. Seja bem-vindo. E o Renanzinho também. E aí, mano, estamos juntos. Caraca! Tiago, eu estou precisando de uma pedra de crocodilo, hein? Caralho, a cara faz esse barulho mesmo? Mano, que horror, velho. É que a gente precisa do cara porque ele é barqueiro, mas... Nossa, caralho, que foda ficar no pântano à noite assim. Tá maluco. E aí, meu Deus do céu, meu irmão Arthur. Esse trap está ficando no fogo. Isso acontece. Oh. Eu acho que algo não quer ser acalado. Meu Deus. Então é verdade O que é isso? Havia falado de um grande velho Mas as pessoas falam muito de nada Eu acho que isso era Não, mas apenas alguém enorme poderia fazer isso Fantástico Vamos esperar que ele bite você primeiro, Dutch Vamos continuar indo? Eu realmente não quero ficar aqui mais muito tempo Eu também não quero ficar aqui mais muito tempo não Vamos embora Estou preocupado Eu não sei exatamente não, João Mas eu vou jogar Estava conversando com um streamer Lagoon Lagoon Lagones O Mike joga muito Rainbow Sticks E ele combinou de jogar comigo um dia Vou ver se eu marco com ele para a gente gravar e tal Vai ser legal fazer um colabinho A Dawn está acumulando informações aí minha Você tem a ficha completa Você fala Eu falo tudo, sou mó boca aberta Não está fazendo barulhinho quando mandam estrelas Talvez Eu acho que nós precisamos dividirmos Para que possamos ver o que está acontecendo Ok, Arthur e Julia estão aqui em casa Você está aqui em casa Você pega a direção E você vai para a esquerda Mas, apenas mantenha os olhos abertos É para eu fazer? É para eu ir atrás do Julius? Deixa eu estirar então Estou meio assustado Estou meio assustado Deixa eu ir pela terra aqui que é mais segura Deixa eu ir pela terra aqui Ei! Tem alguém lá? E aí? O que? É para eu ir pela terra? O que? Está maluco, velho Que medo do cacete Não! Eu estou indo de ilhazinha por ilhazinha. Eu estou indo de ilhazinha. O mestre, ele quase me amou. E onde ele vai? Ele está lá. O que? Um grande gator. O grande que eu nunca vi. Um grande e desculpado. Ele me derrubou e me derrubou aqui. Você deve ser Jules. Sim. Onde está o arco? Lá lá. Eu saí e eu... Não, não. Ok. E onde este mestre saiu? Será que é o crocodilo lendário? Eu tenho a espalda. Está aqui. Está caído. Eu acho que eu devia ter ido caçar o crocodilo, né? Vem. Vem. Vem, cara. Tudo bem. Vamos voltar ao doco. Sim, por favor. Vamos lá. Vem. Vem. Puta, eu devia ter caçado o crocodilo, velho. Caralho. Eu não sabia que ele ia... Porque eu... Ah, velho. Nem mole. Eu não queria ter perdido o crocodilo. Ah, mano. Não, eu não queria ter perdido o crocodilo. Porra. Bom, ele fica aqui. Beleza. Eu vou marcar aqui. Será que os locais de interesse que eu marco todos ficam marcados? Eu não tenho certeza. Ah, mano. Apagou o outro. Ah, que raiva, velho. Então, ah, quem são esses colegas, Thomas? Dois novos amigos de mim. Eu vou explicar... Os colegas? Estamos muito felizes de ter finalmente feito o seu conhecimento. Eu pensei que eu ia estar aqui toda noite. O que você está fazendo escondendo no árvore? O que? Esse gator foi enorme, Thomas. Dois mais grande que eu já tinha visto. Dois mais angry, também. Opa! Agora o que? Eu acho que nós tínhamos um árvore. Você vai precisar entrar e pegar a nossa liberdade. Eu? Sim, faça isso. Vai levar você um minuto, cara. Vamos lá. Isso é uma ideia ruim. Você vai ver algum grande monstro, muito antes de chegar em algum lugar perto de você. Você tem um par de pesquisadores de pesquisa aqui, mas a pesquisa está pegando. Você vai ficar bem. Você não vai ficar bem. Você não vai ficar bem. Sim, você não vai ficar bem. É apenas um minuto, Jules. Agora põe. Vamos lá. Põe você em casa. Ai meu Deus. O que? Ele não vai ficar? Não, eu vou lá. Não? Não, não. Nós não podemos perder o barco. Arthur irá. Bem, bem. Vamos lá, Arthur. Vai dar merda. Vai dar uma merda. Vai dar uma merda. Não! Vamos, Arthur! Vamos lá, Arthur! Vamos, Arthur! Vamos, Arthur! lasses vir могут! Vamos lá, Arthur! Vamos lá, Arthur. Away! Tom! Eu cheio. Eu sei que você tem. Eu sei que você tem. Oh, não. Ele está quase atrás de você. Pegue algo. Oh, Deus, Deus, não. Por favor, acesse. Ah, Deus, não. Por favor, acesse. Está ali. Está ali, velho. Ai! Que isso, mano? Que isso, velho? Ele comeu o Dante. Que loucura. Espera aí, deixa eu trocar o carro aqui. Estou ficando sem bateria. Caralho, tudo errado isso aqui. Põe, mano. Ai, caralho. E aí, Victor? Valeu pelas 5 estrelas. Caralho, mano. Fiquei tenso pra cacete. Ah, mano. Volta aqui. Sério. Não. Oh, um jacaré gigante comendo dutch. Foi engraçado. Vem aqui, filho. Nossa! Onde você vai? Você deve estar perto Arthur, vamos lá! Vamos lá Arthur, escuta ele! Caralho Jules, onde foi ele spawnar a porra? Estou vindo! Estou maluco velho, um procurador gigante Estou vindo Jules! Vem garoto, vambora, 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 vambora! Cadê o barco? Ele está mandando bala no crocodilo velho Oh God, oh God, no! Pelo, corre, acol! Renegada! Oh...oh God! No! Pelo, rapido, acol! Veja o próprio que as você pode! No, não! Não, não! Here, rimei o barco. Hurry! Hurry! Vamos lá! Vamos aqui, vamos lá. Vamos lá! Caralho, arrega a sua perna do moleque, véi. Caralho, arrega a sua perna do moleque. Acho que ele vai. Caralho, esse é um grande grande gato. Ah, seu garoto não parece muito bom lá. Aqui, faça isso, tenta de descer. Você vai ficar bem, filho. Caralho, você vai ficar bem. Apenas obrigado ao seu antigo doutor. Eu ouviu, pai. Tem ainda muito sangue, você precisa colocar pressão. Eu estou com medo. Acho que vai ficar bem. Ok? Se você não tem um sangue... Podemos levar um sangue. Um sangue é o menos de nossas preocupações. Vamos voltar para a cruz. Caralho. Não. Não. Se você não tem um sangue. Fala. Não deixe ele ficar mais perto. Agora. Agora. Quando você vai voltar agora? Caralho, mano. Você vai ficar bem, filho. Você vai ficar bem, filho. Desculpa, Jules. Eu acho que todas as histórias eram verdadeiras. Grande e mal. É. 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 Eu acho que ele não tem um sangue. É. Eu acho que ele nunca se tornou o seu sangue. Me lembra de você, Arthur. Você sabe. Eu não acho que eu nunca vejo você um sangue antes, Dutch. Eu não era um sangue. É. Você não estava no ar. E esse cara pobre estava quase para a comida. Podemos fazer alguma ajuda? Jules foi batido. Meu Deus. Tem um monstro aqui. Ele tem sido batido, mas ele está vivo. Awww. 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 Mano, eu vou caçar esse jacaré, velho. Acabou a missão, vamos caçar ele. Cadê? Deixa eu pegar aqui no... na brega. A brega, tá? Vamos lá. A gente precisa do arco aqui embaixo. Sem flecha é melhor, né? Deixa eu colocar o Lancaster. Será que eu acho o crocodilo se eu for atrás dele? Deixa eu dar uma olhadinha no mapa se ficou muito longe. Ficou meio que lá do outro lado do mapa, né? Mas eu vou lá atrás, mano. Caralho, é muito barulhento, velho. Eu vou caçar esse bicho, irmão. Não, Igor. Aquela live que rolou já tarde com o Drizzy foi multiplayer só. Ah, eu tô fugidão, velho. Deixa eu comer alguma coisa aqui, maneira. Então, vou ficar me没事. Ficou meio que rolou. Ai mei ver. Ficou meio que rolou? Ficou meio que rolou. Ficou meio que rolou. Ficou meio que rolou emgonha, né? E aí? Ficou meio que rolou. Ah, perdi o arco, velho Perdi o arco e o chapéu, ó Tem que fazer a flecha melhorada que eu mato com duas Tá bom então, então deixa quieto isso aqui Vambora pro cavalo, mano Vou ter que ir embora agora, vai ser foda, velho Porque Como é que faz a flecha melhorada? Vocês sabem me dizer? Eu preciso, mano, fazer um dia uma live só pra caçar os animais lendários, né, mano Oh, mano, mano, mano Oh, mano, mano, mano Vamos lá. 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 Ahn... Eu tenho uma missão pra fazer em algum... Ah, é o Dutch aqui, mas por que que não dá ainda? Deve ter que vir de manhã, é isso? Ah, acho que tá cedo ainda. Deve ter que passar o tempo aqui. Eu falei oi e o cara se jogou na água, eu não entendi, mas ok. Eu não posso descansar aqui, a gente tem que procurar outro lugar pra ir descansar, então tá ok. Vamos dar uma voltinha, vai. Vai, o que que é essa missão EF aí? Tem uma missão EF. Será que eu tenho que fazer essa primeiro? Eu não tô entendendo. Tô meio perdido. O que é essa missão aqui, ó? EF. Águia voando. Chuva caindo, pedi pra vocês encontraram com o filho dele. Águia voando para roubar uns documentos de esquerosene de bicho wall. Bom, vamos lá, então, fazer esse bagulho aqui. Ai, Pedro, Pedro. Pedro William, Pedro William. Deve ser muito triste ser assim, meu querido, mas tudo bem. Vai lá, irmão. Ninguém tá te segurando aqui, não. Pode dormir. Não precisa jogar o Red Dead. Fica tranquilo, meu parceirinho. Pode viver sua vida lá, meu bom. Não dá pra ter cachorro nesse jogo, não, Rafinha. Só cavalitos. O cachorro dá pra interagir, brincar com ele. Eles têm raça e tudo mais. Mas não tem como adestrar um, o que seria bem legal. Meu Deus, o que tá acontecendo? É, o maluco, muito... Meu Deus do céu. Caralhadão, tá bom. Aí já tá dando medo. Olha aí, ó. Deixa eu conferir se nem um desses jabaliz. Eu preciso de uma pele, de uma pele perfeita de javali, velho. Tem um com uma pele nível 3 aqui que eu vi. Deixa eu ver se eu acho ele. Cadê esse? Vocês tão vendo? Tem um javali com... Uma avaliação muito alta aqui, velho. Preciso pegar ele. Ó, esse é o de uma estrela. Por ali tem um de três estrelas. Pera aí. Achei. Não tá entendendo. É esse aqui? É esse aqui. Beleza, calma. Ele deu puxar a flecha, velho. Talvez eu não tenha acertado a pele dele. Vamos ver. Tem que ter acertado no rosto pra eu pegar a pele de nível 3. Ah, boa, garoto. Pele de nível 3. Uh. Tem que levar pro caçador lá, né? Ah, muito bom, manos. Oh, um oi pro Enzo aí, o filho da Evelyn. É nóis, mano. Valeu, Enzão. Deixa eu chamar o cabalito. Porque eu já vou guardar a pele e tem que levar lá pro caçador. Aí, você errou. Foi do Robin ou Adão? Deixa eu colocar aqui. Vou pegar o corpo do javali também. Não dá pra pegar o corpo do javali, não? Acho que não. Cavalinho, vem cá. Tem uma galera se movimentando por aqui. Vambora. Vambora, 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 vambora. Tem uma galera se movimentando aqui por perto, velho. Tô sentindo... Caçadores de recompensa, velho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove caçadores de recompensa. Antes de eu ir fazer isso, eu preciso procurar um caçador. Eu acho que tem caçador. É aqui, né? O caçador é. Tá perto, ó. Martilheiro. O rifle de precisão também não estraga a pele, mas é melhor ir na cara dele na flechada, né? É mais fácil? Pergunta. Porra, Johnny, que música você quer que eu cante? Boa noite, vizinhança. Prometemos despedir-nos sem dizer adeus jamais. Foi bonitinho, vai. Dei uma música do Chaves aqui pra tu, mano. Tu dormir bem. Vamos, Diagão. Corujão? Corujão? É nice. Mas tem que escolher o jogo. Corujão tem que ser CS, mano. O jogo tem pra PC, Leonardo? Não. Putz, não tem nem previsão, na real. A galera tá postando uns dois aninhos aí. Mas não estamos nem perto de um lançamento de Red Dead pra PC, viu? Infelizmente. Porra, dormir com o do Homem da Macaca aí é foda. Caralho, essa neblina, velho. Aí dificulta a nossa vida, hein, mano? Ah, aí sim, Matheus, aí fiquei feliz, mano. Porra. Aposentei o pé de pano. Aposentei. No online a gente pegou o pau de pano. Mas o pau de pano eu acabei vendendo ele pra pegar um cavalo mais rápido lá. Por enquanto ficou Cavalho o nome do cavalo, mas depois eu vou pensar. Preciso ir lá no vendedor, no caçador, vender a pele desse javali que eu peguei, que a pele tá perfeita. E é bom estocar a pele perfeita nele, né? Depois eu vou precisar acabar caçando jacaré também e tal. Porque ele faz uns equipamentos diferenciadões, né? Joguei muito bom, velho. Nossa Senhora. Valeu, Matheus. É, o pau de pano era um cavalinho meia boca mesmo. Mas era bonitinho e gostava do pau de pano. Não fiquei feliz de abandonar ele, não. De vender ele, não. Mas é que era um cavalo bem meia boca mesmo, né? Primeiro que a gente pega no online e tal. Aliás, no online tá muito bom, velho. Tá com um grind muito foda, tá ligado? Tipo, você realmente consegue construir a sua gangue ali no jogo, né? Igualzinho no single player, só que no online e tal. Tá bem legal. Só o PVP que talvez eles pudessem repensar, mas... Ainda assim tá bem legal. Ah, carga do cavalo. Aqui que eu tenho que pegar, beleza. Não. Como que pega essa... Essa... Ou será que só de... Não, eu tenho que trazer, não tenho? Então, irmão, eu tenho que vender aquela pele de javali ali. Tá aqui, ó. Couro de javali. Então, vende. Tem presas também, mas whatever. Aí tem que comprar agora. Vamos ver. Uma pele de bisão, couro de touro e duas peles de coelho. Caraca, mano. Difícil, hein, velho. Ué? Por que que não tá contando o meu couro de javali? Ah, lendário, velho. Puta, tem que ser lendário. Ah, não. Tem os perfeitos também, ó. Ah, beleza. Então já contou o couro de javali perfeito. Ok. Preciso trazer perfeitos e lendários, ó. O jacaré é lendário. Tem que trazer coisa pra cacete ainda. Que fita, né, mano? Pior que ele nem aparece, tipo, se eu consigo fazer nenhum, né? Podia ter um jeito de encurtar esse trampo aqui, né? Mas tudo bem. Caraca, mano. Ele vende muita coisa, né? Bom, já trouxe o que eu precisava trazer mesmo. Olha, ele vende equipamento reforçado pra equitação e pãs. Olha aí, velho. Ele vende bastante item, mano. Pra levar mais... Mais... Agora eu posso carregar mais itens, é isso? Parece que sim, hein, manos? Parece que eu melhorei meu personagem. Iscas, facas, tomahawk. Ele vende iscas também. Deixa eu comprar algumas. Beleza. Fiz a festa. Vambora que eu tenho uma missão aqui perto mesmo pra fazer. Com o índio lá, né? Com chuva caindo, é o nome do índio. Nem lembro mal de novo. É isso aqui, ó. Águia voando. Vamos lá fazer essa. É, por isso tem que tirar um tempo pra caçar, né, velho? Esse jogo aqui é um jogo de caça. É o hunting simul... Caçada simulator. Porque é importante você fazer a caçada. É influenciar pra caramba no jogo, sabe? Ih, cavarinho. Eu devia ter te alimentado, né? Depois eu preciso caçar os animais lendários. Tem uns guias na internet de animais lendários. Qualquer dia a gente faz uma live só caçando esses bichos e tal. Mas aí pra isso eu vou precisar caçar primeiros pássaros pra juntar as penas. Pra gente fazer as penas melhoradas. E aí sim a gente caçar os animais lendários, tá ligado? Mas aí a gente faz uma live só disso, assim. Porque eu sinto que isso vai demorar bastante. Chuva caindo é um bom nome. Acho que se eu tivesse o nome do... Qual o nome indígena de vocês? Eu acho que chuva caindo eu gosto. Para, mano. Porque tem que ter uma parada da natureza e tal, né? Em inglês ia ficar Ray Fallen. Oh, cara. Ray Fallen. Gostei. Morar no tempo do Velho Oeste? Não, irmão. Na real a parada aqui é que a galera tinha pouco conforto. Quando a gente vê assim parece ser mó legal, né? Você fala, puta, isso é muito louco. Você cavalgar. Você ter suas armas, independência. Mas a galera é que é mó merda, né, mano? Eu não ia ter as moradas de viver num tempo desse aí, não, mano. Eu sou todo moleque de apartamento, caralho. Eu não ia levar jeito pra coisa, não. Caçar, né? A própria comida e tal. É uma parada de atividade hoje que a gente pode fazer maneira, né? Dentro do nosso conforto ainda. Ai, ai não, Vanilson, porra. Nome de índio, tá doido? Fogo folgando. Fogo folgando é maneiro. Grande sombra. Caralho, grande sombra é pesado, Bernardo. Tu ia ser... Tu ia fazer parte de alguma profecia do mal indígena, hein? Vem pro fute. Fogo molhado é da hora. Fogo molhado é criativo. Caraca, eu gosto. Eu gosto de fogo molhado. É, mano. Não tem Wi-Fi. Não tem zap zap. Não tem... Live stream. Não tem games. Nossa, tá maluco. Aquilo. Se um dia sair um Westworld. Já pensou? Se a gente tiver um Westworld. Se a gente tiver um Westworld. Mas por base é isso. Aí é da hora. Aí você vai lá e brinca de ser cowboy. Faz festa e tal. E aí, lá vem. Mano, é foda isso aqui, velho. Ai, que foi, senhora? Agora. Ei, você é melhor. Eu fico puto. Eu não queria isso aqui, não. Gastei tiro pra cacete pra matar. Fui ajudar a senhora. Pensei o quê? Vai pedir uma carona. Cada pacote de cigarro de primeira contém uma carta de cigarro. Que legal. Peguei mais uma carta. Deixa eu ver se eu consigo achar esse cigarro de primeira aí que eu peguei. ervilha, morango, rum de garrafa, kentuque, borbom, cigarros de primeira. Ah, testemunho investigando. Pelo amor de Deus, né? Tentaram me assaltar, eu matei, velho. Porra, isso aqui é ou não é o Westworld? Ai, meu Deus do céu, mano. Porra, moço. Eu não ia... Tive que matar. Ele era x9, velho. Tá maluco. Ele ia me cagotar. Opa, senhores. Tu morreu de dor de barriga, mano. Qualquer coisa, você tá maluco, velho. Big Smoke, agora eu entendi. Mas é, mano. Tu vai viver nesse tempo aí. Tu vai passar frio, fome. Dificuldade, mano. Uma outra. Ah, esse doidinho aqui eu já vi ele várias vezes, velho. E aí, senhor, tudo bem? Sempre que eu te vejo, eu te dou uma moedinha, rapaz. Toma, toma um dolinho. De nada, senhor, de nada. Tenha um ótimo dia. Dá uma boa dica. Não, o que é uma raio ameaçar, velho. X9 não tem que ter segunda chance, não. Tá maluco. É isso aqui. Ah, aqui, meu objetivo. Oh, chuva. Chuva não. Águia muito louca. Cheguei, águia muito louca. Você veio. Claro que eu veio. Disseram que eu. Tem um advogado. Seu nome é Danbury. Tem os dados no ofício, above the refinery room. É aquela janela com os blindos desenhados. Eu vei. Se os dados estão tão incriminados como nós acreditamos, os senhores de Cornwall irão destruirão se eles sabem que você vai. Há apenas um de mim, senhor. Eu não quero que eles conhecerem que eu vim. O que os dados dizem? Tem um reportagem de Leiland Oil Development Company. E você tem o dinheiro? Sim. Você tem ideia de como eu passei a esse lugar? Você pode se escragar debaixo, ou se escragar em uma moedinha. Eles continuam se torna. Eu vou olhar. Se você tem um problema, me chamar para mim. Eu pensei que o ponto inteiro foi que isso não tem nada a ver com você. Idealmente. Se você é rápido, você pode se escragar em cima daquele barco. E aí E aí O que é isso? Como na chapa é um bom nome mesmo Tô ligado, Thiagão Deixa eu agradecer o Eduardo, o Lohan, o Alex e o Gustavo Arruda Que compartilharam a live e o Luan Lima também Valeu, meus queridos Deixa eu ver se tem estrela porque eu não tô ouvindo A Andressa Adriel mandou 50 Lucas Fonseca mandou 10 Ei, Tom Tem dois caras aqui Não viu que eu tô dentro da carroça Posso descer aqui? Será já? Ok, eu vou começar a montar Não, não Não, não, não Não, 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 não Tudo na machadinha indígena, mano Machadinha pingando o sangue, que foda Não, não, não... O que foi isso? Ah, você deve ser um dano, Barry. Ah, o que? O que? Quietem-se, amigo. Isso não vai levar muito tempo. Dan Barry. Sim? Eu preciso de um papel, amigo. Não tem nada importante. Um pedaço. Eu sou da Secretaria. Você não é da Secretaria? Eu sou da Secretaria. Isso parece importante agora? Não. Eu preciso de um papel de Leland Oil Development Company. O que sobre o óleo perto de Wapiti? Eu... Eu... É... Não, Barry? Fique, cara. Minha é uma coisa terrível que perder. Especialmente no meio bonito quadro como este. Eu... Ele está aqui. Você está bem, Danbury. Real bem. Eles te darão uma promissão para isso. Não, Danbury. Danbury? Danbury, você ok? Diga o guarda que você está bem. Sim. Tudo está bem. Agora, fique quieto. Ou o ex-oficiado me enviará para te encontrar. Pera, antes de fugir, não tem nada para roubar aqui, não? Pô, um escritóriozinho de uma empresa, não é possível. É, tem, mas não está me deixando pegar agora, não. Não vamos fazer isso, não. Só para ele ficar mais em choque. E aí, 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 aí. Hold it right there. Weapons on the ground and hands in the air. Easy now, fellas. Now, we won't tell you again. The hell with you! Nossa, que bocaço Toma o tiro na cara 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 assim, aleatoriamente, não tem nada marcado, mas vai ter alguma coisa para explorar aqui? Senhor, eu queria só trocar uma ideia, só bater um papo, ai ai cachorro, não, eu queria só explorar, senhor, eu estava só explorando, não era para ter terminado assim, o cara vem ser agressivo só porque eu estou de máscara, ai meu Deus do céu, viu velho, agora eu vou ser obrigado a roubar as coisas na casa dele, só porque eu queria dar uma exploradinha aqui, ver o kitinho, ó, por exemplo, já achei um, né? Desculpa, viejo, quem que bebeisede na sanção! Um chapéu especial Ele foi adicionado ao guarda-roupa e pode ser armazenado em meio ao cavalo Nossa, olha que chapéu irado, velho Chapéus especiais brilham quando estão no chão Beleza, da hora Valeu a pena já, achei um chapéu raro Easter egg, pessoal Novidades, desbloqueios, segredos, dicas e super coisas Aí, turma, mas não é entrar na propriedade dos outros? Parece, nossa, eu tô me sentindo um criminoso Não foi bem isso que aconteceu, eu só queria Olha aí, ó Ó, tô falando, tem uma carta de cigarro aqui, velho Adoro cartas de cigarros Pode guardar Ó, tem uma caminha pra eu dormir Aquilo, né, a casa virou minha agora Será que era só esse chapéu mesmo, mano? Mas, gente, como é que eu ia tirar a máscara? Aí eu ia ser um criminoso Com a máscara a gente não comete crimes Quem comete é o homem mascarado, entendeu? Seu segredo Então, será que, mano, normalmente É, acho que aqui era só o chapéu mesmo Mas, porra, era um chapéu maneiro, né, velho? Pelo menos isso Tô com um pouco de dó dos caras que eu matei aqui Eram dois inocentes? Eram Gente, eu não ia matar o cachorro Ele latiu pra mim Eu ignorei ele Só que aí, tipo, ele me mordeu, tá ligado? Aí eu tive que matar ele Peraí, cavalinho Aqui tem alguma coisa aqui, ó Tem não É só um Como vocês estão fazendo Será que eu posso pegar lá pra mim? Não gostei nem isso, ó Deixa eu tirar essa máscara aqui Porque ela tá pra lá pra caralho Vambora, cavalo Não, Fabrício Isso aqui é a regra no... Isso é a regra no Velho Oeste Da real é diferente, mano Que isso? Tem uma galera aqui, velho O que tá acontecendo aqui? Que? Que? O que que tá acontecendo aqui, velho? Que porra é essa, irmão? Por que que a... Que porra é essa, irmão? Tem uma cabra Com um laço e um cara morto do lado O que que tá... Que porra é... Que que é isso, velho? Meu Deus Esse cara tava... Eu não quero saber o que aconteceu aqui Eu vou sair embora Um animalzinho, irmão Tem nada a ver com... O cara casou com a cabra, irmão Ah, mano Isso foi muito aleatório, velho Eu não tava psicologicamente preparado Pra pegar um cara morto Com uma cabra decorada, irmão Easter Egg, pessoal Easter Egg, ultra Easter... Ai, ai, ai... Oh, você me salvou todo o trabalho, velho Eu vou tirar ele de suas mãos agora E aí Ei Poderam me pegar fora dessa malha Agora esse cara aqui eu não sei se ele é Ele é um criminoso Ei Por que você me pôr dentro, amigo? Well, well, ain't you a sad 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 Well Those two ain't your problem anymore Well, thank you Thank you Thank you I knew you wasn't gonna take me in I knew you was a good man Come on, man Cut the ropes off Deixa eu ver se eu tô perto de alguma cidade aqui Pra entregar esse cara Será que ele é de Emerald Ranch? Onde será que eu consigo? Mano, eu vou entregar ele, né, mano? Isso é dinheiro, porra Ah, mandale cabritinha Coitada cabritinha, mano Eu não consigo, mano Vai lá, irmão Quanto é que eu entrego ele? Ué, mas não parece onde entregar Eu vou ter que libertar ele mesmo Tá fazendo muito sentido, não Coitada, era inocente, velho Por um crime que eu comentei Eu vou te dar um pequeno segredo Esse médico em Valentim Ele está jogando um raquete No quarto da sua casa Você sabe que tem dinheiro também Hum, olha aí, irmão O cara me passou a fita Ele é o famoso Me passou a... Me passou a fita, velho Eu vi uns passarinhos por aqui Eu queria pegar eles Vocês viram? Ele me passou a fita, mano O médico em Valentine tem... Não vou acertar não Com uma flechada nesses bichos Hum, ok, mano Então o médico em Valentine tem algum esquema Onde é que fica a Valentine? Deixa eu confirmar O Valentine é aqui, ó E aí, mano Vamos fazer esse roubaloja? Eu não fiz nenhum roubaloja ainda Eu quero saber se é maneiro fazer isso aí Quem que é o médico? Ué, cadê esse? Ah, esse é o médico, ó Vamos lá, eu nunca fiz, velho Foi um cabramento que deu errado Caraca, esse foi o trocadelo mais horroroso da minha vida Mano, eu nunca fiz nenhum roubaloja A gente vai fazer um juntos, velho Boa noite, Adãozinho Ai, porra Sério que esse negócio aqui dá tudo isso? Eu queria dar uma cenourinha básica Não vou esquecer a máscara, não Quando a gente chegar mais perto lá, eu coloco Mas não vou ficar aqui porque é pala, né É bom pegar uns cigarrilhos, né Ah, eu tô sem fôlego Caraca, peraí Deve ter alguma coisinha aqui que dá fôlego Sempre tem um suquinho Ó, feijão roxo enlatado Beleza, estamos praticamente full curado O cabal tá refortalecido Vamos aproveitar pra bater nele mesmo Pra ele correr, velho Quando eu estiver chegando ali, passando de Cidadão Rock É só o que a gente coloca Porra, Bernardo Várias vezes, velho Várias vezes eu paro e fico olhando Esse jogo, velho É por isso que eu nem acelerei no Patflix, velho Eu queria deleitar esse jogo Eu curti as paisagens Eu cacei Eu pesquei Eu montei acampamento Eu limpei cavalo Eu fiz tudo o que eu tinha direito Pra curtir esse jogo ao máximo, velho Eu não acelerei nem um pouco a minha experiência Nesse aqui Porque esse jogo é muito bom, mano E agora com o multiplayer, então Puta vida A impressão que eu tenho é que é conteúdo infinito nesse jogo, sabe Tipo, você vai viver no Velho Oeste pra sempre A Rockstar é foda, né, velho Caraca, eu não sei se ele tem potencial pra sobreviver tanto tempo Quanto o GTA, sabe Mano, eu tô com medo de puxar a máscara aqui, hein I think it's awful Oh, hey, friend Vamos dar uma olhada nesse esquema do médico, hein Bom dia Bom dia, senhor Bom dia, meu irmão Bom dia, meu irmão Bom dia, meu irmão Primeiro de novo Snake oil Você não tem ideia do problema que eu tive que ir para fazer isso Se você quiser ficar bem Eu deveria ter uma alça Available Olha meu catálogo Não tem nada para você lá, senhor O que você quer? Bom dia, meu irmão Isso é privado Get lost Eu não quero se envolver com eles Eu prometo Você faz eles abrir Ou você é um homem morto Ei, open up É eu Eu trouxe um comida e whisky Você não tem nada para você, meus irmãos Não tem nada para você Você não tem nada para você É só o doce Não tem nada para você Não tenta algo engraçado Eu pensei que você era aquele cão-pouc que nos preocupou Que isso, velho É um revolver Caralho, um scoffield, mano Que da hora Será que eles vão entrar? Vamos lá 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 Alguém! Jovem! Alguém, c******! Que cofre, gente? Como assim exodinamite no cofre? A porta do fundo O cofre do fundo? Aquele ali atrás? O que? Eu não vou ver tudo Era essa a mesma ideia? Era isso mesmo, gente? Por que você não me pareceu uma boa ideia? Só por curiosidade Cadê meu chapéu, mano? Eu não sei se era pra fazer isso mesmo Ou vocês estão me trollando Mas me parece que não era pra fazer isso, não Caraca! Come on, let's take them Come on, come on Come on, let's take them Come on, let's take them It's him! I want them back there! You're grounded! What are you gonna do now? Let's get them shot! One of you fellas better run back side of this Eu nunca vou entender só o esquema da máscara, tá ligado? Tipo, eu tava com a máscara Por que que... Por que que eu me lasquei Mesmo com a máscara? Era isso que eu ia fazer mesmo? Tinha um cofre na parede, sério? Nem ferrando, é sério? Porra, tô achando na brega, velho Vocês tão falando de um cofre Eu não sei se vocês tão trollando Mas eu vou tentar de novo Ah, fechou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Agora eu vou fugir Porque eles viram meu rosto Se eu matar agora, fodeu Não na porta, tinha um cofre mesmo Puta, agora já era Agora eu já trollei Depois quando eu tiver chance de vir aqui de novo Eu pego esse negócio aí Vamos lá fazer a missão do Dutch É a primeira vez que eu assalto uma loja, tá ligado? Tipo, eu nunca tinha parado pra fazer isso aí Beleza, não é tão difícil Dá pra fazer É só mandar a máscara Interrogar o maluco Eu tô ligado de uma loja de roupas Lá na cidade grande Lá que tem um esqueminha desse Ah, mas a bandana também serve Não serve? Eu acho que é tudo igual, mano Hum, acho que mais do que a bandana Será que é isso? Esconde identidade Não, nenhuma coisa aparece Eu vou atirar A gente vai lá pro... A gente vai fazer a missão do Dutch Finalizar isso aqui E trocar de roupa, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo trocar de roupa aqui No cavalo Porque... Personalizar é traje Não, não dá Eu tenho algum esquema Eu precisaria acampar, né? Ou ir lá na base Alguma coisa assim Nossa, no PC você tá maluco, Gustavo Imagina isso aqui rodando numa RTX, velho Tá louco Tá louco Isso aqui numa RTX, filho Não é nem ser um jogo, não É ser uma... Você tá doido? Perdeu o chapéu Mas não, o chapéu tá aqui Não tá? Aqui, ó Ainda chegou o chapéu novo agora Ah, mas eu preciso programar, né? Não vou colocar o Dieter, meu Aproveita que você já vai lá? Deixa eu ver onde a gente consegue trocar de roupa tão fácil Porque, ó Nossa base tá aqui, velho Tá longe Não dá pra fazer essa missão Não dá pra fazer essa missão Até porque a gente tá meio que no meio do nada Liz Eu não passo por nenhuma cidade Então vamos só fazer essa missão Depois a gente arruma a roupa do Arco, tá bom? Nossa, no PC ia ser lindo, Bernardão Isso também tem que falar, né? Pra atirar no PC ia ser lindo Agora o jogo... O jogo tá bom no Play 4 Eu tô jogando no Play 4 Pro, o single player Mas no Xbox One X, hein, amigo? Que que é aquilo, mano? Como ficou bonito no Xbox One X, velho Nossa senhora Multiplayer tá bonito pra cacete, velho A gente vale a pena comprar um Switch por uns mil reais Mesmo tendo um Sony Vale muito a pena O Switch é um baita de um console Tanto por causa dos títulos dele Quanto como portátil, né? É um portátil muito foda Ó, eu vou te falar, mano Se dê esse presente Porque, principalmente se você viaja muito Se você sai muito de casa e tal O Switch é... Nossa Eita, peraí que a cavalinha tá suja Caralho, breguinha Tinha aquela cidade, aquela cidade, né? Muito cheia de barro, né, velho Passar uma escovinha, né? Ela não resolve muito Mas dá uma aliviada, né? Aí, garota Olha como ficou bonita Novinha Tá maluco Pati, vi... Muitas vezes você vai fazer vídeo de Rainbow Tirar a blusa de... Ó, vou tirar a blusa dele Sim, vamos fazer mais Rainbow Com certeza Muito obrigado Pelas 50 estrelas Leozinho É nóis, velho Tamo junto, irmão Vai sim, Julia Com certeza Acabando aqui Eu já coloco lá Olha aí, mano É só o que faltava O cara ensinando O curso de PHP No chat Tá maluco Mas é só o que me faltei Ai, 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 ai Isso, velho Isso, velho O que foi isso, mano? Eu vi uns tiros Vim ajudar Os malucos começaram a atirar em mim, velho O que tá acontecendo? Pior que eu matei um cavalo ali Sem querer O que é esse, irmão? O que tá acontecendo aqui? Ai, eu matei um cavalo? Não, por falta de um Matei logo dois cavalos Ah, naquele só se afastou Caralho, mas o jogo é muito louco, né, velho? Você tá de boa, velho Você não fez nada Quando você vê Os malucos já tão puxando arma Atirando Puta vida, hein, rapaz Morreram de besta Morreram de besta Que eu tava chegando Só pra trocar uma ideia, só Tá maluco, mano? Tinha, Heitor Aquela hora que eu tava sem máscara Eu tinha assim Eu acho que a máscara Ela serve pra dar uma aliviada Nos crimes Porque, tipo assim Se você tiver sem máscara E matar homens da lei Que eu já fiz isso, mano Cada um que você mata Aumenta 35 dólares Na sua recompensa Eu reparei ali Que tá aumentando 5, 6 Por aí, não foi eu Tô muito louco Então eu acho que a máscara Realmente ela serve Só pra dar uma aliviada, tá ligado? Ela não anula o crime Até porque senão Seria muito fácil Faz até sentido isso Salve, Ragnar Primeiro de tudo Fico feliz em saber Que você tá acompanhando As lives há uns 3 meses, mano De verdade Você me conheceu por onde? Então se você já Que você fez a pergunta Eu vou te fazer essa Irmão, Patif É um apelido Que eu usei Desde sempre Desde novinho, tá ligado? Tipo, eu colocava Sempre foi Patif nos jogos Então quando eu jogava Gamba, Aldi, Tibia Tudo isso Lá, muito tempo atrás Jogo online Normalmente era Patif Ou Tobi Quando eu criei o canal O meu apelido já não era Patif fazia um bom tempo, né? Mas Mas eu percebi que Eu percebi não Na verdade um primo meu Adão até comentou aí Que é o Edu Ele chegou pra mim e falou Mano, por que você não usa Um daqueles que você usava Quando você era mais novo, né? Eu acho que eles tinham Um impacto melhor E tal E aí eu Eu passei um pouquinho E pensei no Patif Que realmente Até combina, né? Com o game Se eu fosse meio que criar Um personagem e tal Tipo, o cara, pô Meio sacando nos jogos E tal Patif, aí Patifarias E tal Fui pensando Fui fazendo um joguinho de palavra Falei, mano Funciona, né? Falei, acho que eu vou mandar Patif mesmo Cara, eu não queria Estar passando calor não Mas é a vida Então foi daí que veio Eu usava desde novinho mesmo Desde mais novo E ficou, tá ligado? Porno E aí, felizmente Eu acho que eu acertei Bastante na palavra Assim Por um certo lado Eu acertei bastante Porque O O O Patif Ele é uma palavra Que tinha caído Meio que em desuso Sabe? Eita, vingança pelo mar Boa ideia, velho Boa ideia, hein, mano Você viu, Gustavo A escovadinha funciona bem Ei, Bill Você era um pesquisador No cavalo, não é? O que? Quando chegamos lá Talvez você pudesse ajudar Com o pesquisador de repressão Eu nunca disse Eu não era um pesquisador Oh, isso é O que foi? 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 Não é isso? Sim Eu lutava E eu lutava bem Então você sempre diz Você me ensinou algo Que você poderia fazer Com a aprender Os indianos eram Os indianos Cuidado lá Lá Olha, só tipo de cavalo E essas partes Are moonshine Swillin, pompas Inbred locals Dutch, eu vi coisas Eu não confio Você viu coisas, Bill Mas seu pequeno Mind Foi muito pequeno Para compreender O que você viu O que você viu Foi pessoas Que perderam tudo Para a cavalo A cavalo A cavalo A cavalo A falhas Vem de Europa Para reapar Algum Vengeance Na última creação Interessante Você tem que preparar Para a killa Eu me desculpe Eu perguntei minha vida Tentando ensinar Vocês Meus Eu te amo Eu também Bem, eu me desculpe Deixando a lua A lua A lua Você acha que nós temos isso? Não você nunca desculpe A lua A lua A lua É tudo que temos A lua 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 Vamos, rápido Fique quieto Cadê a machadinha? Porque aqui, filho, é só uma machadada, moleque Ragnar, valeu Fiquei feliz saber que você me conheceu pelo face, mano Feliz que você esteja ainda Tamo junto Se você ver um shot Você toma Ok Boa sorte, garotão Arthur Vamos 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 O que é isso? E aí E aí E aí Find some cover. Two up ahead Have you got a shot? Something creepy about these statues You don't like it Arthur It's like someone's looking at you when they're not I'll get rid of them Alright, fine Nossa, que bocaço, amigão Vambora, aparece Bronte, filha da puta Quero fazer um negócio Vamos ver se funciona Eu acho que eu acertei na lata, hein, mano Não é só Ah 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa Nossa Virou até uma gazela no ar Nossa Caraca, que foda, velho Mano, mantenha essa porta em frente O Bronte deve estar lá Vamos lá O terror, velho Opa, agora eu vou morrer Opa, agora eu vou morrer Que dá pra roubar essa aqui Pô, parece muito um cofrinho, hein, mano Caraca, essa casa deve ter muito dinheiro, velho Dá uma exploradinha, né Ó, o que que é isso aqui O que que é isso Como é que eu roubo isso aqui Por que que isso aqui brilha O que que tá acontecendo Se vocês falarem pra eu jogar uma dinamite de novo Eu vou ficar bravo Não dá pra roubar, não Por algum motivo Olha o fôlego Deixa eu pegar alguma comidinha aqui Que cure vida e fôlego Aqui, ó Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Nossa, ele acertou, velho Eu estou desculpa, amigo Eu, 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 não Não Name seu preço Name seu preço Name seu preço, todo homem tem um preço Hein? Ok, ok Não, eu surrebro, eu surrebro Eu surrebro, eu... Vamos lá, Arthur Espera aí, filho Eu tô explorando o quarto aqui Tá bom, eu vou levar, John Calma Tá no quarto da casa do milionário, porra Vamos aproveitar Ah, vamos levar ele logo Vai, depois eu venho aqui Deixa eu saquear ele antes, né 155 dólares Ih, garoto Ah, não, 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 não Mano, em teoria Ah, entendi Estão apitando porque estão chamando a polícia Puta, que merda, hein, mano Ah, mano Caraca, eu queria roubar as coisas na casa, velho Tem que voltar aqui depois, mano Nossa, aqui no nariz, moleque Pegou na pontinha do nariz Ai, meu nariz Ai, meu nariz Ele parece muito mais um chafares Nossa Beleza Seu Ok, vamos lá! Vamos sair daqui! Vou voltar aqui depois da missão. Você não faz nada. Você não faz nada. Você não faz nada. Você não faz nada. Eu, eu moro em uma cidade. E quando a lei se encaixar com você, você vai morrer como nada. Eu sou esse país. Você... Você é o que as pessoas morrem. Eu tenho coisas que você nunca vai entender. Você não tem mesmo que posses seu próprio homem. 1 mil dolares para o homem que matou ele e me libera. E aí, Chicole. O que você vai dizer agora? Eles são mais maiores que você. Sem dúvida. A lei vai encontrar você. Já os cachos estão no caminho. Oh, sim. Oh, você está certo. Você está muito certo. Eles são bons. A smell e filth, hein? Então, a filth tem que ser... ... esse cachorro. Os amigos de Picardins vão vir e rescatar você? Você, você... 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 O bruth! ... esse cachorro. Vem, vacuum, vacuum! Vem, vaca! Vem, vem agora! Vem, vem! Vem, vem! Jesus A parte dos seus livros de filosofia covers o feed-n-a-fella o doido do alígatão, Dutch A parte que covers a fortaleza aquela parte Eu não sei Bem, eu faço Não é bom, eu sei Mas é nós ou ele Eu acho que pode ser ele Quem vai Conseguir? Tchau, tchau. Tchau.